3, 2, 1 3, 2, 1 De novo em que eu já estou aqui Com as coisas que nos divertimos 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 A contar que é feliz 1, 2, 3 Vamos todos de vocês Pular, dançar, correr, cair no chão Cantando alegremente esta canção 1, 2, 3 Vamos todos de vocês Pular, dançar, correr, cair no chão Cantando alegremente esta canção 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1 Identificado chefe Todo mundo treino Jogando Jogando Começando com ramo Copando dançamento Um, dois, três, duas, três Quatro, três, seis Sete, oito, nove, seis 100ld